Olá, muito bom dia. Toda a informação de Portugal, dos Estados Unidos e do mundo. Os hospitais estão praticamente lotados em cerca de duas dúzias de estados aqui nos Estados Unidos devido à variante Omicron. A variante Omicron está a colocar os hospitais perto dos seus limites de capacidade em cerca de duas dúzias de estados, de acordo com dados publicados pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. Pelo menos 80% das camas hospitalares estavam ocupadas em 24 estados ontem, incluindo agora estados como Georgia, Maryland e Massachusetts. No meio desta vaga de Omicron, muitas crianças em vários estados do país, incluindo New Jersey, podem ter que regressar às aulas presenciais já na segunda-feira. Crianças dos Estados Unidos podem ter que regressar às aulas presenciais já na segunda-feira em plena vaga de Omicron. Contudo, alguns líderes podem vir a mudar de ideias. Em Nova Iorque, o novo mayor, Eric Adams, disse que pode agora reconsiderar a possibilidade de aulas virtuais. Em Portugal, o ex-ministro Eduardo Cabrita foi constituído argüido no processo do atropelamento da A6. O ex-ministro Eduardo Cabrita é o responsável pela segurança da comitiva e vai ser constituído argüido no processo do atropelamento mortal na A6, segundo o despacho do diretor do Diabo de Évora, que reabriu o inquérito. Continua a tensão entre a Ucrânia e a Rússia. Os Estados Unidos dizem-se preparados para uma eventual invasão. Três encontros de mediação da presença militar russa na fronteira com a Ucrânia representaram nenhum avanço. A Rússia não cede e mantém essa presença militar. O último episódio inclui um ciberataque que veio agravar a tensão. Os Estados Unidos dizem-se preparados caso a Rússia invada a Ucrânia. Esta e outra informação a partir das 7. Um especial informação. Legenda Adriana Zanotto